Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está nas rapidinhas do Alta Renda pré-Black Friday, agora o Bradesco. Acompanhe comigo na tela do vídeo. O Prepara Black Friday Bradesco, ele preparou as ofertas Giro Fácil, 5 vezes mais crédito, com taxa a partir de 1,85% ao mês. Financiamento de veículos, 0,89% ao mês e financia até 100% de veículos sem entrada. Boleto de cobrança, tarifa a partir de 1,44% na emissão. Loja virtual, construção 100% grátis. Máquina Bradesco, exição de aluguel por 6 meses. Cartão de crédito, 100% de desconto na anuidade. O cartão de crédito 100% grátis é o cartão Elo Mais, que terá aí o Bradesco empresarial 100% grátis. Financiamento de veículos, 0,89% ao mês. Financia até 100%, tá? Crédito imobiliário financia 90% do valor do imóvel. Crédito pessoal, até 30% de desconto. E crédito consignado com 10% de desconto. Não prepara Black Friday para pessoa física. Para pessoa jurídica, o Bradesco financia 0,89% ao mês. E financia até 100% do veículo, sem entrada. Boleto de cobrança, 1,44% na emissão. Loja virtual, 100% grátis, construção. Giro fácil, 5 vezes mais crédito, com taxa a partir de 1,85%. Máquina Bradesco, 6 vezes grátis ao aluguel. E cartão de crédito, Elo Mais, empresarial, 100% sem anuidade. Então, o preparo da Bradesco está focado muito mais na jurídica. Na física, ele veio mais para a linha de crédito. Mas está legal aí financiamento de veículo a 0,89%. E financia 100%, sem entrada. Está bom também. Crédito pessoal, o Bradesco que é campeão de juros alto. Junto com o Itaú aí. Ele está reduzindo em 30% o crédito pessoal. Então, está legal. E crédito consignado com 10% de desconto. Imobiliário financia 90%. Já que ele financiou 70%, estava financiando 90%. Precisa entender mais como que vai funcionar e tal. Porque aqui é um preparo. Nós estamos só passando o que está acontecendo aí para vocês entenderem melhor. Tá bom? Então, mais um aí do Prepara Black Friday. Agora, o Bradesco. Este foi vídeo de hoje referente ao Prepara Black Friday Bradesco. Nas rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.